Ganso se mandou, o passe dele não saiu perfeito para o Keirerson, deu ainda tempo do Keirerson arrumar. Também não passou a bola com precisão para o Paulo Henrique e o Santos acabou perdendo o contra-ataque. Então é a vez do Palmeiras. De Luan para Kleber. Encostou o Patrick. Já recebeu o bom drible do Adriano. Faz a devolução para o Kleber. Ficou na cara do gol! Ficou o Kleber do Palmeiras! O passe do Patrick. A movimentação do Kleber chegou na frente da zaga. Quando o goleiro saiu, ele deu um tapa para o fundo do gol! E sai vibrando o artilheiro do Palmeiras com oito gols no campeonato! Com onze gols na temporada! Kleber, camisa trinta! Ele e o Patrick fizeram a jogada! Bom passe do Patrick! Gol de Kleber!